Pessoal, mais um controle de arcade que está sendo enviado hoje. Esse aqui é de Macílio Batista. É um controle de arcade duplo para 360 de PC. Ele pediu para colocar uma imagem do Mortal Kombat e eu coloquei esse aqui. Pessoal, esse controle ele pega direto no Xbox 360 e no PC sem precisar de drive. Esse é um modelo sem analógico, que é só para jogos de luta. Mas eu tenho ele também como analógico, que é para todos os tipos de jogos, ok? Essa parte aqui, isso é um plástico, não é defeito. Eu tenho que dizer, porque às vezes o cliente está vendo pela primeira vez o vídeo, aí pode pensar que é um defeito e não é. Esse aqui ele vai todo num plástico para proteger a fórmula, porque ele tem um preto brilho igual a uma TV de LED. Ok? Vou fazer o teste agora para poder realizar o envio. Pronto, pessoal, aqui já com o controle. Vou deixar aqui o primeiro controle, ele está ligado na extensão USB. Depois eu vou trocar o USB para o segundo controle, para poder fazer o teste dele. Para trás, para frente, para cima, para baixo. Socos, socos, fraco, médio, forte, três socos. Chutes, fraco, médio, forte, três chutes. Em cima do botão Start. O do meio é o botão Home, que aqui no PC ele não funciona. Funciona no Xbox para voltar para o menu do aparelho. Ou na Steam, para você transformar a sua tela de opções em... Vai transformar como se fosse um console no seu PC. E o botão Select, que geralmente o pessoal coloca nos emuladores para colocar a ficha. Vou fazer o teste aqui agora. Diagonal para frente, diagonal para trás. As magias, né? Porque os controles são modificados. Para que o jogador possa fazer a magia sem nenhum esforço. Primeiro, outro atrás. Então agora vamos ao segundo controle. Primeiro controle perfeito. Segundo controle agora. Para trás, para frente, para cima, para baixo. Quatro botões de cima, soco fraco. Médio, forte. Três socos. Os quatro botões de baixo, chute fraco. Médio, forte. Três chutes. Start. Home, como eu já falei, que funciona no aparelho, no Xbox, no console. E o Select também não funciona nesse jogo. Vamos lá, diagonal para frente, diagonal para trás. Diagonais funcionando, magia. Meia lua para trás. Voadora, rasteira de Honryugi. Enquanto pessoal, controle funcionando. Esse vídeo é só para mostrar mesmo, demonstrar a imagem do controle, que é a que o cliente escolhe. Para provar aqui ao cliente que foi testado antes do envio. E para você que gostou do vídeo aí, que gostou da arte, nos ajuda aí a divulgar os nossos controles. Se inscreva aí no canal e dê aquele gostei, que é para outras pessoas possam ver. E tomar sua decisão, né? Porque às vezes o pessoal está querendo comprar um comando-arcado, não sabe onde comprar. E eles visualizando que tem vários controles que foram montados por nós. Eles se decidem para até comprar com a gente, ok? Valeu pessoal, fui!